Eu sou a Cristal Jair Rara Eu sou o Jair Fio Rocha, Rocha Estamos aqui Da Sérgio Busquei do Fião Júnior Fião Júnior, papai, um abraço O nome da Sérgio Forró Teu aqui da hora Passa demais Solte aí Não adianta dizer que nós é feio Tem cara de joelho Vai cantar, nós não tem voz Costuma com nós Que nós é brega Não tem cara de alívio Que nós tá fora da lista Costuma com nós Não adianta dizer que nós é marco Não tem jeito de carteira Só faz sucesso na roça Costuma com nós Quando nós chegamos no chão Mas arrebenta a galera Não adianta dizer que canta com nós Quando nós chegamos no chão Mas arrebenta a mulher Não adianta dizer que canta com nós Costuma com nós Costuma com nós Não tá na onda agora Diferente, fortemente, nós Estuma com nós Estuma com nós O sozinho que bebe a sua peça Agora é muito maior em nós Costuma com nós Só faz sucesso na roça Só a galera posita Volta a noite Costuma com nós Música 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 Música